Alô, alô, seu Luiz Inácio. Cansei de mobilizar quando o Bolsonaro tem cometido tantos e tão graves crimes de responsabilidade que nós precisávamos fazê-lo pagar por isso como procedimento de impeachment. Você, Lula, pelo oportunismo rasteiro de sempre, resolveu de novo chamar o Brasil para dançar na beira do abismo. Sabotou todas as iniciativas do impeachment, chegou a mandar seus asseclas ir para a violência contra nós na Avenida Paulista e agora todo mundo está vendo indícios muito claros de que está em curso um golpe contra a democracia brasileira. Os alvos são as próximas eleições. Ou a sociedade e as lideranças políticas tomam providências agora ou chegaremos a um ponto sem retorno. As manobras são muito sofisticadas e envolvem a guerra da informação, da contra-informação, manipulação e espionagem. Só um minutinho aqui para eu sublinhar isso aqui. Hoje nós temos feito pesquisas. Ao invés de tentar apurar como a banquerada faz, quem é que vai ganhar a eleição, nós estamos tentando entender os movimentos de opinião pública. É extremamente preocupante e muito grave que uma parte importante que já se aproxima de quase metade do nosso sofrido povo brasileiro já está desconfiando do sistema eleitoral. Olha o que dá, seu Lula, convidar o Brasil pela sua ambição desmedida de poder para dançar na beira do abismo como fez em 2018. Pois bem, enquanto isso, volto a dizer, os pré-candidatos como o Lula e outros só fazem chamamento para conchavo. Lula, então, parece muito mais interessado em destruir as outras candidaturas do que contra os golpistas. Trama todo dia para tomar o MDB da Simone Tebet, o que não é bom para o país. Alguém tem que dizer ao Lula e esse irresponsável que a democracia não se faz destruindo as organizações e o debate. Se é tão danado, se é tão forte, se é tão poderoso, se já ganhou, por que não deixa os outros competirem e apresentarem suas diversas alternativas? Bom, é preciso, penso eu, diante dessa ameaça real, que todos os candidatos de todos os partidos sentem-se imediatamente a uma mesa para denunciar isso publicamente ao Brasil e ao mundo. Eu faço essa convocação e espero...